Mais uma rua que há anos era aqui aguardada em Bebedouro Ficamos aqui bem ao lado da linha do VLT Aqui tem muitas residências, tem um colégio aqui de grande porte E também, além do asfalto, nós vamos colocar um pontilhão logo mais à frente Vai facilitar muito o acesso das pessoas que moram aqui Até a estação do VLT que fica do outro lado As pessoas utilizavam de forma precária a travessia por cima do trilho do trem O que é um perigo, a gente está vendo ali Aqui, pessoas passando de bicicleta por cima da via ferro O que é um perigo para essas pessoas Já que o VLT passa com muita frequência aqui E a partir de agora, com o asfalto e com o pontilhão que já está pronto Vai ser somente encaixado no local Nós vamos certamente melhorar muito a vida das pessoas que moram e circulam por essa região É uma rua importante, imaginando aqui a linha do VLT Que dá acesso também à estação do VLT Que hoje transporta muitas pessoas, muitos moradores aqui do bebedouro e do entorno Aqui do Bopato, Flechal Então vai facilitar o acesso A pouco tempo está aqui, várias pessoas já utilizando Já passou aqui o trem Então, ela asfaltada com o pontilhão iluminada Com certeza, para dar mais tranquilidade a todos Obrigada! 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 Obrigada!